Ô meu povo do Insta, bom dia, como é que vocês estão, tudo bom por aí? Vou tirar porque aqui pode Fomos super bem recebidos aqui pela Daniele Lá do Anatos, trabalha aqui na imigração em Atlanta E também é o carioca Maurício Obrigado pela recepção de vocês, tá? Estão adiantando o serviço nosso aqui, a nossa entrada no país Nosso show hoje, às nove da noite, lá no Coliseu Aqui em Atlanta Estamos esperando todo mundo, vai ser topíssimo Muito obrigado pelo carinho dos brasileiros E os brasileiros que puder arrastar americano também pra curtir o show, vamos nessa Já estamos em Atlanta, vem com nós Dizem que essa hora já andava, a cidade não tinha nem a robovia, então, vamos lá E aí faz a equipe, tipo, mas é um brigado, não, né? Depois faz a equipe Espera aí E aí vai receber a gente, vai levar a gente pra um lugar certinho Ela é da migração, gente Da migração? Ela é da migração Ela é que cuida de nós Ela manda prender e manda soltar, viu, Jú Então vamos assistir o show nosso hoje 22 minutos, meu corte Já marcou ele, ó Já marcou ele, ó Já marcou ele, ó Já marcou ele, ó Tchau, já marcou ele, ó O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara.